Vem cá, tem uma especialidade na polícia de criar nome das operações? Cara, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, mas surge... Tem nome que é muito bom. Surge naturalmente, cara, igual o negócio do filme lá da Lava Jato, né? A galera, porra, por que não sei o que, que legal que criaram, o nome surgiu naturalmente, cara. Era ali no posto da torre, tem um Lava Jato, a galera precisava ter uma história cobertura. Lava Jato e a operação acontecia em cima, na casa de câmbio, a casa de câmbio do lado. O pessoal precisava ter uma desculpa, ver quem estava entrando na casa de câmbio ou não, pegar os dados, placa de carro, pegar quem estava subindo, descendo, etc. O que o pessoal fazia? Entrava na fila do carro, do Lava Jato, descia, ia na... Ali também tem um postinho de conveniência, né? Então descia, tomava uma coca, comia ali um salgadinho no posto de conveniência, você deixava o carro lá lavando, pedia pra fazer a lavagem geral, quando estava terminando a lavagem, passava o contato, pô, pode vir com outro carro pra lavar, aí trocava o carro e ficava lá. E aí, naturalmente, a investigação era pequena, o pessoal não sabia que ia ter essa grandeza toda. Aí o pessoal começou, ó, Operação do Lava Jato, Operação do Lava Jato, vem e traz o carro pra Operação do Lava Jato, Operação do Lava Jato, do Lava... E virou Operação Lava Jato. Então, assim, essa surgiu naturalmente. Outras, a galera dá uma pesquisada. Aquela Operação Satiagrar. Pô, tem que dar uma pesquisada pra saber o que é Satiagrar, né? É, não... Não, não vai. Mas, assim, a grande maioria desses nomes surge do próprio modus operandi ali, do que tá acontecendo e tal, não é algo pensado. A Satiagrarra foi algo pensado, mas a grande maioria dos nomes sai ali naturalmente. A galera vai lá e tal, e tá trabalhando ali na operação. Ah, essa operação é a operação tal e tal. Igual a permanente que nós temos de crime contra os bancos, né? Principalmente Caixa Econômica, que é a atribuição da Polícia Federal. É tentáculos. Tentáculos, olha aí. Tentáculos. Porque a galera tem que abrir ali naqueles sistemas todos e tal, várias frentes pra você bloquear os hackers de terem acesso aos dados específicos dos bancos. Muito criativo, cara. Muito criativo. Surgiu naturalmente também, da galera que trabalha lá e tal. Ah, tá. Tu tava contando da crise institucional, tu ia citar o exemplo e tu ia contar sem citar o Santos. É. A operação do Governo Arruda. É, o Governo Arruda teve aquela operação grande, né? Eu não tô lembrando o nome, daqui a pouco vem o nome aí. Mas, assim, o que que aconteceu? Tinha uma equipe de inteligência muito pesada. A galera fez um trabalho muito forte, né? E aí o que aconteceu? No meio daquela operação muito forte tinha o contraponto político. O contraponto político que tava tentando segurar pra não estourar a operação. O que que aconteceu? Um desses caras, que era da área de inteligência, que é um cara muito respeitado, já tá aposentado, mas é um cara muito respeitado lá dentro da PF, ele pegou, colocou as provas debaixo do braço e foi lá no Procurador da República. Falou, bicho, olha só. Bora tocar, velho. Bora botar isso pra frente. Mais prova que isso aqui, mais batom na cueca que isso aqui, impossível. Bora tocar pra frente. E aí ele falou, ó, se não tocar pra frente, daqui a uma semana tá na imprensa. Se não sair, vai sair. Aí saiu. E aí saiu. Saiu na imprensa? Não, saiu antes da operação. Saiu a operação.